Amém, amados irmãos! Jesus é o Senhor! Chegamos hoje a mais um Ruminado Alimento Diário, semana 2, terça-feira. Versículo para a leitura com a nação. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre princípios importantes para a obra do Senhor. Em Atos capítulo 13, nós lemos ali que havia na igreja antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colássio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Saulo é o último nome dessa lista. Barnabé foi buscá-lo em Tarso e ele serviu em Antioquia durante um ano junto com os irmãos. No entanto, o Espírito tinha pressa porque precisava realizar uma obra. E aí, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito falou no Espírito desses cinco líderes porque eles tinham percepção do que lhes era falado. O Espírito Santo atua em nosso interior principalmente nos líderes da igreja que têm mais sensibilidade ao falar de Deus. E eles foram separados e enviados pelo Espírito. No entanto, eles foram para Chipre, passaram por muitas dificuldades no mar. Tanto que em Peje, João Marcos não aguentou a pressão e ele quis retornar para Jerusalém diante das dificuldades. Então nós vemos que ainda na primeira viagem, Paulo foi levantado e queria falar com os judeus. E o Espírito Santo passou a usar Paulo como canal da palavra profética. A partir daí, nós vemos que a ordem entre os dois foi mudada, entre Barnabé e Paulo. No início era Barnabé e Saulo, mas em Antioquia da Psídia, o Espírito Santo já estava evidenciando os dons de Paulo. No entanto, nós não vemos em Barnabé nenhum ressentimento, nenhuma contestação quanto a isso. Ele não disse que não ia mais cooperar com tanta afinco porque estava em segundo lugar. não havia neles um conceito de posição. O sentimento era obedecer a ordem dada pelo Espírito. Essa é a forma de nós sermos abençoados. A obra é do Espírito e Ele é o responsável. Nós não devemos ficar chateados, mas dizer sim e amém. O conceito de posição é humano. O importante é sermos todos usados pelo Senhor para fazer a obra segundo a vontade do Pai. Depois de Antioquia da Psídia, foram para Icônio e enfrentaram perseguição e tumulto. Depois fugiram para Listra e Derbe. Em Listra foi exatamente onde a família de Timóteo foi salva. Ali, Paulo curou um aleijado de nascença e o povo queria torná-los deuses. E veio, a multidão se instigou contra eles e apedrejaram Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas o Senhor guardou a Paulo. Ele não teve traumatismo crâniano, nem nada disso. Então nós vemos como o Espírito Santo, Ele guarda todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Mesmo na experiência do jovem João Marcos, que ele, segundo os relatos históricos, foi salvo aos 15 anos de idade. Isso mostra que nós temos que cuidar bem das crianças, dos adolescentes, porque eles têm esse momento adequado para receber a salvação de Deus. Mas todo esse contexto foi no meio de muita tribulação. Por isso, Paulo e Barnabé são exemplos para nós, porque eles sabem que é por meio de muitas lutas que se consegue entrar no reino de Deus. E isso marcou fortemente Lloyd, Eunice e o adolescente Timóteo. Tanto que a educação de Timóteo se deu pelas Escrituras Sagradas, dado pela mãe e pela avó, e ele cresceu nesse ambiente da palavra de Deus e da fé. Por isso, os que cuidam de adolescentes, de jovens e de crianças, têm potenciais futuros Timóteos nas mãos. Precisamos levá-los a receber e amar a palavra profética. Timóteo recebeu a palavra tanto da família quanto do apóstolo. E ele foi educado dessa forma e teve a bênção. Então esse é o segredo. Se você quer ter uma vida abençoada, fique bem perto da palavra profética que o Senhor está falando. Porque tudo vai fluir como o rio do Espírito. Até mesmo a nossa profissão secular. Cada área da nossa vida será abençoada pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado Senhor pela sua obra, pelo seu Espírito. O Senhor tem uma grande necessidade e quer ousar cada um de nós. Nós queremos ser fiéis, Senhor, ao teu falar, ao teu ungir. Senhor Jesus, nos guarda, Senhor. Guarda o nosso coração, nossa mente. Nos faz amar e valorizar a tua palavra. Amém. Amém.